Como é tão glorioso ter a divina graça Que por amor de Cristo conservo em meu ser Trago então só louvores que Deus me ha concedido Minha vida é testemunho que salvo só por Deus Promessa tenho eu já, não a tenho olvidado Por Ele ter me salvo, me libertou do mal Por isso que ela me implora de amor e de clemência Para que com paciência eu possa triunfar O que salvou minha vida Dirijo o meu caminho Com seu poder divino Com doce ao meu viver Por seu amor vivendo Ao mundo rejeitando Por Ele vou cantando Para a mansão de amor Promessa tenho eu já Não a tenho olvidado Por Ele ter me salvo Me libertou do mal Por isso que ela me implora De amor e de clemência Para que com paciência Eu possa triunfar Para que com paciência Eu possa triunfar Você está ouvindo aqui no canal Carbono O LP Seleção Musical Volume 1 De vários cantores Obrigado e Deus os abençoe Obrigado mesmo Satisfação é ter a Cristo Não há melhor prazer já visto Sou de Jesus E agora eu sinto Satisfação sem fim Satisfação é nova vida Eu com Jesus Em alegria Sigo cantando A melodia Satisfação sem fim Sim, paz real Sim, gozo na aflição Achei o segredo É Cristo no coração Satisfação é não ter medo Pois meu Jesus virá bem cedo Logo em glória Eu hei de vê-lo Satisfação sem fim Eu hei de vê-lo 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 Achei o segredo Achei o segredo É Cristo no coração Satisfação sem fim Satisfação sem fim Satisfação sem fim Satisfação sem fim Aparece os ramos na terra A voz da rola A voz da rola canta As feridas dos espinhos Começam cicatrizar O jardim já florece A linda flor aprontar É primavera que chega É tempo de cantar Eu sei O meu Deus quer me ver Com a rosa bonita Do amanhecer Molhada pelo orvalho Caído lá do céu Plantada em boa terra A palavra de Deus O inferno já passou O sol se vê brilhar A flor que estava morrendo Começa a se reanimar Pois o bom jardineiro Está a regar Com o orvalho do céu Que nova vida dão Eu sei O meu Deus quer me ver Com a rosa bonita Do amanhecer Molhada pelo orvalho Caído lá do céu Plantada em boa terra A palavra de Deus Jesus Jesus o lírio dos quales É a rosa de Saron A sala do banquete A nós nos queremos Devemos estar alertas A ele esperar Pois breve vem nas nuvens O seu povo buscar Eu sei O meu Deus quer te ver Com a rosa bonita Do amanhecer Molhada pelo orvalho Caído lá do céu Plantada em boa terra A palavra é de Deus A consolo eficaz A consolo eficaz O meu Deus quer te ver Para aquele que deseja andar Na luz Se obuscare na hora Da tribulação Ele vem Ele vem Dá consolo Ao teu coração Consola o meu coração Jesus Consola o meu coração Senhor Consola o meu coração Consola o meu coração Consola o meu coração Se na luta ou na paz, na bonança também, em Jesus um amigo perfeito tem. Ele nunca despreza quem a ele viu, ansioso e contrito a lhe pedir. Consola o meu coração, Jesus. Consola o meu coração, Senhor. Consola o meu coração, Jesus. Glória do vento de amor, consola o meu coração, Jesus. Consola o meu coração, Senhor. Consola o meu coração, Jesus. Glória do vento de amor. 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 Faz-me uma bênção do meu amor. Glória do vento de 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 amor. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Manos de vida, feliz e de paz, sejam teus dias perante o Senhor. E que a alegria não sente jamais Deixer os teus lábios de louvor Todos alegres no teu Natal Te desejamos, poderemos Deus te conceda viver os teus dias Fazendo a vontade De Jesus Cada momento que Deus te ofertar Seja uma benção que saibas fluir Hoje a aventura de um ano a passar E um hino de glória no porvir Todos alegres no teu Natal Te desejamos, poderemos Deus te conceda viver os teus dias Fazendo a vontade De Jesus Nas lutas e nas provas A igreja segue caminhando Nas lutas e nas provas A igreja segue caminhando Segue caminhando, segue caminhando Glória, aleluia A igreja segue caminhando Oh glória, aleluia Oh glória, aleluia A igreja segue caminhando Segue caminhando, segue caminhando Jesus vem em breve Buscar a sua igreja querida Jesus vem em breve Buscar a sua igreja querida E segue caminhando, segue caminhando Glória, aleluia Glória, aleluia Oh glória, aleluia A igreja segue caminhando Oh glória, aleluia A igreja segue caminhando, segue caminhando Segue caminhando Jesus fala aos servos Ora e vigiai, Jesus, todos os servos Ora e vigiai, segue caminhando, segue caminhando Glória, aleluia, a igreja segue caminhando Oh glória, aleluia, a igreja segue caminhando Segue caminhando, segue caminhando E tu, meu amigo, vem aqui e aceita Cristo E tu, meu amigo, vem aqui e aceita Cristo E segue caminhando, segue caminhando Glória, aleluia, a igreja segue caminhando Oh glória, aleluia, a igreja segue caminhando Segue caminhando, segue caminhando No céu distante as nuvens anunciam As maravilhas do Supremo Deus Quando as estrelas a sorrir respiam Pelas janelas siderais dos céus O sol radiante em seu fulgor intenso E a palidez das noites de luar São maravilhas do poder imenso Que Deus aos homens quer manifestar Mas a maior dinheira dos céus Mas a maior dinheiras que conheço Foi revelada aos homens por Jesus Quando pagou por Deus Quando pagou por mim São doces melodias Doces melodias Glores que se abrem O sol radiante em seu fulgor 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 Obrigado e Deus os abençoe O sol radiante em seu fulgor O sol radiante em seu fulgor